Salve rapaziada, bom dia. Nesse vídeo vamos fazer o abismo novo dos lobos lá, apenas com 3 personagens de cada lado e sem usar o mouse. Vamos lá? Ah, dessa vez um inscrito tinha pedido no outro vídeo, ah velho, você tá usando macro, faz filmando a mão. Até claro, nem tem como usar macro, mas tudo bem, vou fazer filmando a mão dessa vez pra vocês, tá bom? Vamos lá rapaziada. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.